O acervo é rico. Utensílios domésticos, móveis, decoração, chamam a atenção dos visitantes. Essa família ficou encantada em poder conhecer mais sobre como viviam os poderosos barões do café. O brasileiro tem memória curta, né? Então é muito bom que a gente possa estar visitando museus, né? E aqui em Vassouras esse museu é uma referência. Então eu achei muito bacana. Para manter a estrutura física da casa e todo o acervo em condições de visitação, o museu passa por manutenção periodicamente. Mesmo sendo uma construção muito antiga, o prédio e suas mobílias permanecem bastante conservados. Joaquim José Teixeira Leite era advogado e um importante comissário de café de sua época. Ele e sua esposa, Ana Isméria, viveram nessa casa a partir dos anos 40 do século XIX. Era bem aqui nessa sala que o comissário recebia fazendeiros e comerciantes para tratar de negócios que marcaram a época do café na nossa região. A casa tem 22 cômodos. Em todos eles podemos encontrar peças que nos remetem à época marcada pelo ciclo do café. Nos salões, a família Teixeira Leite costumava oferecer grandes bailes ao som deste luxuoso piano. Nos quartos, peças que pertencem à família podem ser vistas de perto. Na sala de jantar, o que chama a atenção são as louças, feitas de porcelana com detalhes em ouro, além das iniciais da família em cada peça. A sala de jantar, eu fiquei assim, impressionada, né? Como está conservada até hoje as iniciais. Joaquim José Teixeira Leite e sua esposa tiveram duas filhas que não se casaram e nem tiveram filhos. Logo após a morte dos pais, elas se mudaram para a Europa e a filha mais nova, a Eufrásia, deu continuidade ao trabalho do pai. Foi ela quem doou à população de vassouras a casa em que viveu, para que os costumes da época pudessem ser conhecidos pelas gerações futuras. Muitos visitantes vêm procurando aqui a figura da Eufrásia Teixeira Leite, porque ela é uma figura emblemática da história de vassouras. Então as pessoas sabem da relação dela com a casa, por ela ter doado a casa. Então muitos vêm procurando saber mais informações sobre a Eufrásia. E muitos vêm atraídos pelo turismo histórico, por ser uma casa do século XIX, preservada como era ainda no século XIX, com seu mobiliário, com seus objetos. Então os turistas que vêm aqui buscam um pouco dessa vida, de como era a vida no século XIX.